Bom jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Jovens, até fiz o vídeo dessa personalização aqui, mas ele vai ter que ficar pra amanhã, tá? Por quê? Hoje nós vamos fazer um teste com TWRP, tá? Que foi recém-lançado, parece que é o TWRP oficial para o Poco X5 Pro. Então, quem não é inscrito no canal, já desce aí e se inscreve. Eu falei que uma hora ou outra já saiu um TWRP. E nós vamos tentar a instalação de uma Custom 1 usando esse TWRP, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês a instalação. Eu já criei o arquivo de instalação pra não ter dificuldade nenhuma pra vocês, tá? Vocês vão ter que simplesmente desbloquear o bootloader do seu Poco X5 Pro e dar dois cliques usando o PC. Só isso, beleza? Então, vamos lá. Bom, jovens, eu já vou pegar aqui, ó. Eu já vou pegar aqui e já vou desligar o meu aparelho e ligar ele no modo Fastboot. Então, eu vou reiniciar ele aqui, segurando o botão de volume pra baixo. Enquanto eu faço isso, nós vamos estar dando o ênfase aqui no PC, tá? Eu tô usando o meu notebook, tá? Meu notebookzinho aí, ó. Bem das antigas, tá? Então, aqui, ó. Aparelho em Fastboot. Vou colocar ele aqui do lado, aqui, ó. Vamos tentar pegar ele aqui também, pra gente ficar, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou plugar aqui, ó, o cabo nele de uma vez. Lembrando, jovens, todos os drivers instalados no PC, tá? Todos os drivers instalados no PC. Você vai baixar aí na descrição esse zip aqui, ó. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom aqui. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou extrair aqui. Beleza! Ele já vai criar a pastinha aqui, você vai dar dois cliques nela. Vai abrir a pasta aqui, tá? E aqui, jovens, o que que você vai fazer? Você vai vir neste arquivo aqui, ó, install, tá? Primeiramente, antes, jovens, eu esqueci de falar. Você vai copiar este arquivo boot aqui, ó, este arquivo aqui, ó, vai copiar ele pra memória interna do telefone, tá? Copia o arquivo boot pra memória interna do telefone. Já deixa lá root, tudo, já deixa tudo na memória interna, certo? Extrai, copia esse arquivo, joga pra memória interna do telefone. Dá até pra jogar depois, cara. Vamos ver aqui, tá? Então, aqui, ó, você vai vir aqui, ó, dá dois cliques. Ele vai fazer a instalação e vai botar ali, ó. Vamos lá, ó. Botou o aparelho. Você clica em qualquer botão pra continuar. Pronto. Ó, já ligou no TWRP ali, ó. Certo? E agora, jovens, nós vamos voltar pra cá. Porque agora é tudo no aparelho, tá? Se, por acaso, você não tiver, ah, Ciro, eu não passei o boot pra memória interna. Você pode simplesmente voltar aqui no PC, ó. Aqui, ó. Repara uma coisa. Tá desencriptado, tá vendo? Aí, você pode pegar o boot aqui, ó. Segura nele e arrasta ele pra dentro da pasta Poco X5 Pro. Ó. Ele vai copiar pra lá, tá vendo? Se você tiver esquecido de julgar de primeira, tá? Mas se você não tiver esquecido, você pode julgar depois. Pronto. Julgou. Agora, nós vamos pro smartphone, beleza? Então, vamos pro smartphone agora, tá? Eu vou virar aqui, sem cortes. Ó. Tira fora aqui. Agora, nós vamos pro smartphone. Aqui no smartphone, o que você vai fazer? Você vai clicar em Install. Vai clicar aqui em Install, Imagem. Vai rolar. E vai pegar o arquivo de boot que você copiou pra dentro da memória do telefone. Vai clicar nele. Vai rolar até embaixo. Vai clicar aqui em Install, Recover, Ram, Disk. E vai passar. Ó. Passou. O que você vai fazer agora? Você vai clicar aqui no botão do meio. Reboot. Recover. E vamos aguardar ele iniciar pro Recover, tá? Beleza, jovens. Reiniciou. Ele vai pedir aqui a minha senha. A senha minha de bloqueio. É a mesma senha que você usa o bloqueio de tela do aparelho, tá? O TWRP tá totalmente desencriptado. Eu estou no Android 13, tá? E é isso aí. Agora, o que você faz? Install. E vem aqui no Magisk. Só que o Magisk vai reconhecer apenas o zip, tá? Eu vou deixar na descrição aí zip e APK. Beleza? Então você vai clicar e vai passar o Magisk. Ó. Reparou uma coisa? Que nós não precisamos de vendor nem de boot, cara. Nem de... Nós não precisamos de vendor. Nem de vendor boot. Nem de DTBO. Nem nada. Foi só o TWRP. Por isso, jovens. Que eu estou bem confiante que ele vai passar ruim, tá? E nós vamos fazer esse teste aqui agora. Beleza? Vamos só esperar ele fazer o root aqui. Para ele poder fixar o TWRP, tá? Beleza. Fez o root, dá um wipe de caches aqui. Vamos dar um reboot system. E agora é só guardar o aparelho e iniciar. Beleza, jovens. Aparelho iniciou. Ele vai pedir aqui o meu bloqueio do chip, tá? Ó. Bloqueio do meu pin. Beleza, jovens. Aparelho iniciou aqui. Não estranhe que de início ele vai ficar meio trancado mesmo, tá? Ele vai ficar meio trancado, mas depois ele volta todo ao normal. Aí você vem aqui no gerenciador de arquivos. E vamos pegar o APK do TWRP. Para a gente poder instalar, tá? Então eu vou pegar aqui o APK do TWRP. Eu vou procurar ele aqui do APK do Magisk. E é só instalar o APK do Magisk, tá? E pronto. Ruteado você já está. Só que agora, jovens. Nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos instalar uma custom room. E vamos ver se ele vai dar a lupa infinita ou não. Beleza? Então, ruteado ele já está. Tá? Aqui ó. O aplicativo Magisk está aqui. Ele vai pedir configuração adicional, tá? Mas ruteado ele já está. Só que agora, nós vamos tentar instalar uma custom room. Então eu vou clicar aqui. E vou reiniciar para o modo recorrer. Beleza, jovens. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir cá em install. Eu vou instalar do jeito que eu instalava no POCO F3, tá? Então eu vou rolar aqui embaixo. E vou pegar aqui a Pixel OS. E vou fazer a instalação dela. Ó, não instalou. Tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer todos os wipes e vou instalar a room. Então vamos lá, jovens. Agora eu vou usar aqui o meu OTG, tá? Então vou plugar aqui e vamos ver se ele vai reconhecer aqui o OTG. Ah, essa room provavelmente está corrompida. Então eu vou tentar fazer a instalação via OTG aqui. O OTG não pegou. Eu vou rebutar para o recover. Vamos ver se ele vai funcionar, tá? Esse OTG meu aqui é room pra caramba, cara. Eu não achei outro. Mas vamos ver. Vamos ver. Tem que funcionar. Vou rebutar para o recover. Vamos ver se vai funcionar. Vai ligar não? Acho que eu... Já que eu... Ah. Vamos ver aqui se eu... Acho que eu desliguei ao invés de ligar. Beleza. Eu vou fazer... Vou colocar a conta aqui, tá? E... A senha e nas horas. Bom, jovens. Vamos lá. Vamos ver se ele reconheceu o OTG. Olha, ele não está reconhecendo o OTG, jovens. Que bosta, hein? Eu vou ter que passar a room diretamente para o telefone. Esse OTG meu aqui, ele realmente não está bom, tá? Vamos ver. Eu tirei aqui. Vamos ver se ele vai reconhecer agora. Olha, esse OTG meu não está reconhecendo mesmo. Vou passar a room diretamente para o telefone. Bom, jovens. Instalei aqui. E o que eu vou fazer primeiro? Vou passar o firmware, que é essa versão de MIUI que eu estou aqui. Não é a que o negócio pede, tá? Então, eu vou primeiramente passar aqui o firmware. Firmware passou, beleza. Sensacional. Da outra vez, o firmware nem passava, cara. Vamos voltar. E agora eu vou passar a CR Droid. Vamos ver se ela vai instalar. E ela está instalando, tá, jovens? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos... Esperar. Eu vou dar um pausa. Eu vou dar um pausa e vou voltar quando estiver terminado, tá? Beleza, jovens. Terminou a instalação. Agora eu vou dar um wipe de cache, tá? E agora tem um segredo. Vou rebutar para o recover. E vamos ver. O certo será ele reiniciar no recover da CR Droid, tá? Então, vamos ver. Ó. Não entrou em fast boot. Sensacional. Eu vou vir aqui em factor reset. Formate data. Formate data. Absurdo, jovens. Absurdo. Temos agora um TWRP que passa rum, jovem. Que maravilha, velho. Que maravilha. Depois eu vou trazer um vídeo sobre... Vamos ver aqui se eu instalar. Opa. Depois eu vou trazer um vídeo sobre instalação de runs usando TWRP, tá? Vamos ver se ela vai botar. O importante é isso, tá? Mas entrou no recover. Fez o factor reset ali, velho. A chance de não botar é mínima, tá? Então, é... Vou esperar aqui para ver se ele vai botar. Botou na MIUI? Como assim botou na MIUI? Ô, jogos. Eu não entendi. Foi nada. Botou na MIUI. Eu não entendi. Foi nada. Provavelmente você tem que fazer os wipes antes de instalar o sistema. Mas vamos fazer o seguinte. Eu não entendi. Foi nada agora. Vamos esperar. Pode instalar esse TWRP. Está dando para usar ele tranquilo. Eu vou fazer mais testes, tá? De instalação de runs. Beleza? E vou trazer vídeo para o canal, tá? Então, até então é isso aí. Novo TWRP. Instalei esse R-Droid e botou na MIUI. Eu não entendi. Foi nada. Mas provavelmente esse TWRP é igual o do Redmi Note 10. Você não pode instalar a run direto. Você tem que fazer todos os wipes e instalar a run depois. O TWRP do Redmi Note 10 é assim também. Tá? Então, eu vou deixar o vídeo por aqui. Vou fazer a instalação de runs. Vou testar a instalação de run aqui com o OTG que funciona. Porque esse aqui não está funcionando. Mas eu acho que é esse adaptador de cartão aqui que não funciona. Certo? E é isso aí. Quem gostou, dou like. Inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus. E tchau.